Eu posso ficar em seu olho para tocar bateria em mim? Pega só de um vídeo que eu posso estar! Quero ter... Me deu dono que se abraçou. Quero ter de me santo... A ilha que eu não desce o passado. Quero ter de me santo, Me deu dono que se abraçou. Quero ter de me santo... Quero ter saudade do chá-lo... Eu quero ver o fã E Deus te saiu A igreja é o lugar no distrito passado Muleca do seu lugar na igreja Muleca do seu lugar Molecá do seu lugar é na igreja Molecá do seu lugar Molecá do seu lugar é na igreja Molecá do seu lugar Molecá do seu lugar Molecá do seu lugar Molecá do seu lugar